É o cheiro que te deixa louca, que te deixa louca, que te deixa louca É o cheiro que te deixa louca, que te deixa louca, que te faz tirar roupa É o cheiro do petróleo, que ela está inalando de mim Eu posso trocar seu óleo, então vem sobe em cima de mim O cheiro da gasolina, que te alucina, faz você perder o chão O cheiro da gasolina, que pinta o clima, faz você sentir tesão Ela quer fazer pose no meu carona Ela quer fazer pose no meu carona Ela olhou quando eu passei, eu te impressionei Gata demais, pensei, até pisei no freio A gente junto é um casal de cinema Entrar no carro eu não vejo problema Fingi de difícil, tenho compromisso também Mas tenho carro louco, atitude arde sem Segredo nosso é esparro, só quem sabe disso é nós dois e o carro É o cheiro que te deixa louca, que te deixa louca, que te deixa louca É o cheiro que te deixa louca, que te deixa louca, que te faz tirar roupa É o cheiro do petróleo, que ela está inalando de mim Eu posso trocar seu óleo, então vem sobe em cima de mim O cheiro da gasolina, que te alucina, faz você perder o chão O cheiro da gasolina, que pinta o clima, faz você sentir visão Ela quer fazer pose no meu carona 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 Itageral se perguntando, desconfiando Qual o perfume que eu tô, exalando De giro dentro do chevette, nas 17, com as piriguete A intenção é essa, não tenho pressa Se tu quer diversão dentro do carro é minha festa Mostrei o meu valor, e só quem sabe viu Igual a mim não tem ninguém, igual você tem mil Que liga toda hora, se eu não atendo chora Mas ninguém sabe do amanhã, vamos viver o agora Esquece a timidez, agora é nossa vez A lua valoriza ainda mais a sua nudez É o cheiro que te deixa louca Que te deixa louca Que te deixa louca É o cheiro que te deixa louca Que te deixa louca Que te faz tirar a roupa É o cheiro do petróleo Que ela está inalando de mim Eu posso trocar seu óleo Então vem, sobe em cima de mim O cheiro da gasolina Que te alucina Faz você perder o chão O cheiro da gasolina Que pinta o clima Faz você sentir tesão Ela quer fazer pose no meu carona Ela quer fazer pose no meu carona Ela quer fazer pose no meu carona Tchau, tchau